Olá, sou o Marco Aurélio e esse é o nosso bate-papo sobre música. Vamos falar agora sobre as dificuldades que um músico viciado nas tonalidades mais fáceis enfrenta e acaba causando no seu ambiente. É uma tentação muito grande um músico se limitar apenas à tonalidade mais fácil ou às tonalidades mais fáceis. E por que não fazer isso? Por que enfrentar o uso das tonalidades mais difíceis? São inúmeros os motivos, inúmeras as motivações para sair desse vício. A primeira motivação e mais importante é que fica cansativo. Se você ouvir 10 músicas, todas elas em sol maior, sempre em tonalidade maior e em sol, você vai cansar depois, fica cansativo. E quem não entende, não sabe dessa particularidade, dessa peculiaridade da música, não pode nem explicar o motivo. Você vai falar assim, puxa, as músicas foram bem tocadas, são músicas bonitas, mas ficou cansativo. Eu não sei explicar porquê. Os arranjos foram diferentes, não foram monótonos, mas foi cansativo. Foi cansativo porque na verdade foi monótono sim, porque foi apenas um tom. Sempre e só maior. Então fica cansativo. É cansativo você ouvir uma, duas, três músicas na sequência ou no mesmo tom. Se o pessoal que toca tem dificuldade com essa questão de tonalidades, então é preferível que fique alternando. Escolha duas tonalidades simples, como o sol maior e o dó maior, e fique alternando. Toque uma em dó, outra em sol, uma em dó, outra em sol. E isso já alivia esse mal-estar. É melhor do que eu tocar duas em dó ou duas em sol. Mas o ideal é só que nem faça isso. Para que fique agradável para quem ouve. Não fique cansativo. E aqui também tem uma notícia ruim. Não basta apenas ficar alternando. Porque o sol, a nota sol, é a dominante da escala de dó maior. Então a escala de dó maior tem uma tendência muito grande de repousar na dominante, que é o sol. Claro que a tendência maior é na touro, que é o próprio dó. Então, em qualquer escala musical, a melodia tem a tendência maior de repousar na tônica, mas em segundo lugar, ela tem uma tendência de repousar na dominante. Desta forma, se você fica alternando de dois tons, mas um desses tons tem como tônica a dominante do outro tom, então o efeito agradável dessa mudança de tom não é tão grande. Se você tocar tudo em sol, é cansativo. Se você tocar em dó e sol alternadamente, fica menos cansativo. Mas continua cansativo. Já se você tocar em sol e tocar em si bemol alternadamente, aí não fica cansativo, fica agradável. Porque o sol está fora da escala de si bemol, e o si bemol está fora da escala de sol. Desta forma, essa mudança de tonalidade fica agradável para quem ouve. Se a pessoa sente aquela sensação de que mudou a música, é um outro momento, é uma outra situação. Não fica com aquelas mesmas notas no ouvido. Só que, infelizmente, isso requer prática. E os músicos estão viciados, sempre nessas mesmas escalas, dó, sol, ré, e elas estão muito próximas ali. Então, esse efeito acaba não ficando tão agradável. Você tem que prestar muita atenção nisso se você quer trabalhar numa performance musical. Se você construir uma banda, uma banda de jazz, rock, blues, por exemplo, analise o seu repertório e a sequência com a qual essas músicas serão executadas. Verifique se não ocorrem esses vícios, duas músicas em seguida, na mesma tonalidade. Ou duas músicas em seguida, sendo que uma é a dominante da outra. Isso que eu estou falando são apenas as características mais simples. Um profissional que fez faculdade de música, conhece teoria musical, a harmonia, a regência, ele poderá até te dar mais informações ainda sobre como quebrar o gelo e tornar a sequência de músicas mais agradável para a bateria, para quem ouve. Vale a pena você estudar mais a respeito e se informar sobre esse assunto. Para quem toca em igreja, é a mesma coisa. Às vezes o pessoal toca lá cinco músicas, três galas são em sol, duas são em dó. Aí quando termina, o pessoal da congregação acaba perdendo aquele entusiasmo. Puxa, a vida pessoal perdeu aquele enlívio espiritual e tal, o que aconteceu? Estava tudo bem tocado. Aconteceu que o pessoal vacilou nesse cuidado, não prestou atenção nas tonalidades. E acabou cansando as pessoas, principalmente se as músicas são muito longas. Nós temos percebido como essas músicas, no meio gospel, no meio eclesiástico, são longas. Músicas em torno de oito minutos, nove minutos. Realmente, ninguém aguenta ficar quarenta minutos ouvindo músicas quase todas em sol. Uma outra em dó, uma outra em ré. É muito cansativo. As pessoas não acompanham. Perdem o entusiasmo. Claro que os músicos vão ter que pagar o preço disso. Eu sei que grande parte desses músicos não querem pagar esse preço. Porém, é preciso que haja uma responsabilidade. Você que toca numa banda, você tem que pensar nos seus fãs. Porque você depende deles. Então, tenha um pouco mais de respeito pelos seus fãs. Então, vocês músicos que tocam em banda e gostam de fazer programas ao vivo, comecem a trabalhar isso, caso já não façam. Senão, você vai desgastar os seus seguidores. E você que toca em igreja, pior ainda. Tenha um pouco mais de respeito pelas pessoas que estão naquele ambiente, querendo ter um momento com Deus. Porque você pode ser pedra de tropeço. Você pode fornecer um momento musical cansativo ali e atrapalhar esse momento. Claro que ninguém vai comentar com você, puxa vida, foi cansativo porque você tocou tudo em sol. Claro, a grande maioria das pessoas não tem capacidade de perceber, não percebem isso. Mesmo aqueles que têm esse tipo de informação, fica difícil só de ouvido perceber, saber qual é a tonalidade. Ou você precisa ter o ouvido absoluto, ou você tem que ter algum instrumento ali de soco, um instrumento simples ali, para você poder acompanhar e descobrir qual é a tonalidade. Então, não é fácil. Então, as pessoas não vão chegar até você e falar que você precisa mudar de tonalidade. Porém, o efeito de dispersão, de perda de emoção, vai acontecer. Tente imaginar isso, você entregar o seu serviço para Deus, sabendo que você está sendo negligente. Você podia fazer um serviço melhor, mas você é preguiçoso, você não quer fazer exercício de escala musical. Então, você fica restrito sempre em dó maior, sol maior, lá maior, ré maior e não se interessa em melhorar. Como é que você vai oferecer esse serviço medíocre para Deus e espera que Deus se agrade? Claro, se você é um iniciante, tem apenas dois meses de prática, está começando, tudo bem. Existe uma certa compreensão aí. Agora, se você já toca esse instrumento há 10 anos, 15 anos e está sempre na mesma coisa, não progrediu, aí realmente fica chato. E se realmente o motivo da sua estagnação for preguiça, apenas comodismo, como é que você vai esperar que Deus aceite o trabalho que você está fornecendo? Um trabalho medíocre, que é medíocre em face à sua preguiça, à sua letargia, em melhorar o seu serviço. Claro, se nós seres humanos não aceitamos um trabalho desse nível, você vai esperar que Deus aceite? Claro, Deus conhece seu coração, mas Deus vê também que seu coração é um coração preguiçoso, é um coração acomodado. Então, realmente, não há como esconder isso, Deus sabe o que você está fazendo. Então, nada a gente fica, você fica nessa mesmite de sempre. E se você quer fazer um trabalho sério, em qualquer ambiente, seja num barzinho, seja num show, num monte de concertos, seja na igreja, você vai ter que praticar essas mudanças de escala. E escala não pode ser uma limitação para você tocar uma música, a não ser que você seja um iniciante. Sendo um iniciante, aí tudo bem. E nós percebemos que essa limitação é tão grande, que as pessoas até pedem para mudar, elas querem mudar as variedades. Uma música que está em si bemol, a pessoa fala, si bemol, abaixa para lá. A música está em lá bemol, lá bemol, abaixa para sol. A música está em mi bemol, mi bemol, abaixa para ré. Então, aqui as pessoas até sabem quais são as mudanças que você tem que fazer para voltar para uma escala familiar. Mas não pode ser assim. A pessoa tem que saber tocar em todas as escalas. Os instrumentos de tecla têm até o efeito de transposição, que pode ser usado provisoriamente em alguma emergência. Instrumentos de corda, violão, possuem aquele prendedor capotraste, que prende as cordas e faz uma tonalidade, de uma forma simples. Então, realmente nada justifica. A pessoa não conseguir tocar, uma pessoa experiente não conseguir tocar a música em uma tonalidade. E isso também dificulta muito que instrumentistas de metais, como trombone, trompete, tuba, clarineta, ou goé, saxofone, Esse pessoal migre também vai para essas tonalidades. Porque se, por um lado, o ré bemol é difícil para violonistas, difícil para pianistas, o sol também é difícil para instrumentos de sopro afinados no si bemol. Então, a dificuldade existe para todos. Mas você não pode priorizar apenas alguns. Por que os instrumentos de corda precisam ter prioridade em relação aos instrumentos de sopro? Onde está a lógica desse tipo de pensamento se existe uma demanda igual para todos os instrumentistas? Então, a verdade é que todo mundo precisa encarar escalas difíceis. Mas o que acontece muito por aí é que, tocando sempre em sol, que é a escala mais fácil para violão, os músicos de instrumentos de sopro afinados em si bemol e mi bemol acabam sendo prejudicados. Qual é a determinação de que o violão deva ser a base da música, seja qual for o estilo musical? Claro, se for uma música à beira da fogueira, tudo bem, pode ser um violão. Ali já está resolvido. Agora, num grande concerto ou numa igreja grande, por que motivo o violão deva ser a base? Numa música o violão pode ser a base, numa outra música o piano pode ser a base, numa outra música um violino pode ser a base. Vários instrumentos podem ser usados como base e não necessariamente o violão, porque isso acaba gerando uma ditadura do violão. Todas as músicas são colocadas de forma a serem fáceis para o violão e todos os demais músicos precisam se adaptar à realidade do violão. O problema é que as tonalidades são sempre aquelas fáceis para o violão e difíceis para a grande parte de outros instrumentos. Isso daí dificulta, torna mais difícil que a banda cresça, que a equipe cresça, que incorpore outros instrumentos. Porém, se os instrumentistas, o violonista, o guitarrista, eles são versáteis, eles conseguem mudar a tonalidade, isso vai permitir que outros instrumentistas, iniciantes ou profissionais, possam também se engajar no serviço e produzir uma qualidade musical superior. O iniciante tem mais condições de entrar na equipe quando essa equipe possui flexibilidade de tonalidades. Agora, se essa equipe está engessada no sol maior, principalmente, a liberdade que essa equipe tem para agregar outros instrumentistas fica comprometida. Porque não tenha dúvidas de que somente um instrumentista habilidoso, profissional, competente, conseguirá tocar instrumentos de sopro em si bemol ou mi bemol numa escala, numa tonalidade de sol. Então, vale a pena realmente para todos os instrumentistas observarem essas questões, tomarem esses cuidados e não se deixarem levar pela tentação de tocar apenas nas mesmas tonalidades. Porque isso não é certo. É ruim para todo mundo. É ruim para quem ouve, é cansativo. É ruim para quem toca, porque não cresce artisticamente nem tecnicamente. E é ruim para os iniciantes, que também terão limitadas as suas opções de instrumento para usar. É por isso que, em grande parte das formações que nós vemos por aí, seja de monas de rock, seja nas igrejas, a formação é sempre a mesma. Você vê lá vocalistas, aí um rapaz no violão, outro rapaz numa guitarra, um rapaz no baixo e só. Essa formação típica, ela se deve por diversos fatores, mas um deles é esse. A turma toca sempre em sol, então isso daí dificulta que outros instrumentos sejam incorporados na equipe. Outros tipos de instrumento musical. Uma coisa que é até engraçada de se ouvir, e eu ouço muito por aí, é o mito de que o sol é uma escala mais fácil para cantar. Para homem cantar, mulher cantar. Eu já ouvi a gente falar que para mulher é mais fácil o lar, para homem é mais fácil o sol. Na verdade, isso daí é mito. Não há nenhuma verdade nesse tipo de informação. É muito difícil você determinar qual é a totalidade mais fácil de uma música para ser cantada. Somente um maestro, um regente de coral poderá determinar, fazer essa determinação. Porque isso depende de vários fatores. Primeiro, se é uma música para todo mundo cantar, ou se é uma música que é só para um cantor cantar. Se for só para um cantor, aí é preciso analisar a voz dessa pessoa. A capacidade em toda ação que essa pessoa tem. Se for para uma comunicação, aí já é diferente. Existem estudos sobre isso. Prova disso é o Nário Batista, que tem 440 e poucos hinos, o HCC. Os hinos, cada um deles está em uma tonalidade diferente. E qual foi o critério usado? O principal critério foi a facilidade para que muitas pessoas pudessem cantar de uma forma confortável. E qual foi a metodologia usada? Não é fácil. Precisa ser uma pessoa com bastante conhecimento musical, formada em música, para fazer um trabalho sério nesse sentido. Então, esqueça a ideia de que para ficar mais fácil cantar, tem que ser em sol. Isso daí, geralmente, é papo furado. É a conversa mole da pessoa que quer tocar em sol. Então, às vezes, a gente me desculpa. Ela quer tocar em sol, então fala, ah, mas o sol é mais fácil para cantar. Não é mais fácil, depende da música. Porque cada música possui uma faixa de notas. Uma música em sol pode ser facílima, se as notas estão mais para cima. Ou pode ser muito difícil, se as notas estão muito para baixo, por exemplo, muito graves. Depende da música, dá uma ré. Você não pode dizer que tal tonalidade é mais fácil ou tal tonalidade é mais difícil para cantar. Depende da música. Então, esqueça a história de que o sol lá são mais fáceis para cantar. Isso daí não é verdade. Se isso fosse verdade, os hinos do ACC seriam quase todos em sol. E nós não percebemos isso. Pelo contrário, temos muitos hinos em si bemol, mi bemol, re bemol, lá bemol, que são tonalidades odiadas pelos violonistas. Também nós vemos até cantores, pessoas que cantam. A pessoa fala assim, mas eu prefiro cantar em sol. Aí vamos pensar, por que motivo o cantor que canta na banda, ou canta na equipe de rock, ou na igreja, fala que prefere cantar em sol? É porque o compositor da música, no CD, fez em sol. Claro, ele fez em sol para que todo mundo fosse tocar junto, tocar no violão e tal, cativar mais as pessoas. Então, o cantor que canta na banda de rock, ou na igreja, está acostumado a ouvir aquela música em sol. Então, ele acha mais fácil cantar em sol. Não quer dizer que ele cante melhor em sol. Talvez em sol bemol, talvez em Fá sustenido, ele cante melhor. Então, também, essa ideia de que a pessoa fala assim, eu acho mais fácil cantar em sol. Isso também não é verdade. Porque ela está se baseando apenas no seu costume de ouvir a música, na forma como a pessoa está acostumada. Se ela fizer o teste de mudar a tonalidade, ela poderia ter uma surpresa. Quantas são as artimanhas que querem levar você a tocar sempre numa mesma tonalidade. Principalmente o dó e o sol. Mas você não pode cair nessa cilada. Senão, você vai passar o resto da sua vida sendo um músico medíocre, um músico limitado. Pode ser que ninguém perceba isso, pode ser que ninguém fale isso para você. Mas a sua capacidade, o seu alcance, a sua repercussão, certamente ficará limitada. Então, lembre-se, você pode fazer coisas que ninguém percebe, mas ninguém percebe em curto prazo. Só que em longo prazo, você vai perceber que a sua capacidade de voo estará limitada. Ok? Então, até mais, pessoal. Tchau.